Música Sifam Asap Ah Mala Mala Mãe! 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 A pressão! A pressão! A pressão! Descansa! 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 Nez, não vai, não vai! Não vai! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?